Bem-vindos à Minha Casa, essa aqui é a Minha Cozinha, o primeiro episódio que a gente está gravando aqui. Hoje a gente vai fazer uma receita que tem origem russa. Será que esses caras têm boa comida junto do céu? Sim, eles têm boa comida. Inclusive, a gente adaptou uma receita deles para o paladar brasileiro, a receita que é conhecida como estroganov, estroganov, estroganov. Lá na Rússia, é conhecida como estroganov aqui no Brasil. Lá eles utilizam cebola e creme de leite e um destilado que dá bastante sabor. Aqui a nossa adaptação vai com mostarda, molho de tomate e umas cocitas mais como um cogumelo que a gente vai colocar aqui também. Então bora cair para essa receita. Bom, e antes de começar a fazer a sua receita, eu sempre indico você preparar o seu mise en place. Nos termos mais abrangentes, significa fazer o seu pré-preparo. Ter todos os seus ingredientes cortados, tudo pronto para você poder levar para a panela. A gente vai começar então picando a cebola e o alho, que são os ingredientes que o brasileiro mais gosta e utiliza nas receitas. Que claro, tem que fazer parte do estrogonofe. Eu tiro sempre essas duas bundinhas da cebola e corto ela ao meio. Essa é a maneira mais fácil de descascar a cebola para mim. A gente tira essa primeira camada dela aqui e pronto. Você já tem uma banda da cebola descascada e depois você já tem a segunda banda. Para o estrogonofe, você não precisa fazer aquele corte brunoise, que é o cubinho pequeno. Você pode fazer ele juliano. Umas lâminas bem fininhas. Isso aqui é a juliana, tá? O alho, existem várias maneiras de descascar. Muitas delas práticas e outras não. Eu gosto sempre de tirar o dente inteiro assim e bater com a lateral da faca um pouquinho. Porque você vê, a casca já solta com mais facilidade do que se você tentasse tirar naturalmente. A gente já tem o alho descascado. Uma dica sobre o alho que eu acho muito bacana também, que é nunca picá-lo muito pequenininho. Porque se você colocar ele na panela muito picadinho, a tendência dele queimar, se você vacilar um pouquinho com o fogo, é grande. Agora, se você simplesmente fatiá-lo dessa maneira aqui que eu estou fazendo, ele queima com muito mais dificuldade. A tendência é ele nunca queimar. Bom, aí o tomatinho é assim, você tem dois pratos. Você vai aproveitar essa parte aqui do prato para acomodar os tomatinhos. Vai ter que cortar muito tomatinho. Ao invés de você perder tempo cortando um por um, você já vem e corta todos de uma vez só. Olha lá como os tomatinhos ficam. Já todos picados. Não demorou nem cinco segundos para picar os meus tomates. Já estão todos aqui, perfeitinhos. E qual é a melhor maneira de saber se sua carne está macia ou não? Gente, primeiramente você tem que sentir se as fibras delas estão quebradas, se as fibras estão macias. E como é que você faz isso? Sempre apertando. Se demorar a voltar, é porque a carne está extremamente macia. Se ela voltasse rapidamente, significa que a carne está dura. Essa, para mim, é a forma mais efetiva de se ver se a carne está macia ou não. Então, aqui nós temos uma carne bem macia, que eu vou fazer como se fosse uns sinacos de carne mesmo. Então, na minha opinião, essa é a melhor maneira de se trabalhar com uma carne para estrogonofe. Claro, desde que ela seja bem macia. Agora é a hora de levar tudo para a panela. A gente vai fazer aquela mistura gostosa. E no final, você vai ver, vai ser um estrogonofe maravilhoso. O seguinte, cebola e alho serão os primeiros a entrar junto com o azeite. O que vai diferenciar o meu estrogonofe de um estrogonofe original que você acha nas receitas de internet? São os temperos. Aqui, eu vou trabalhar com um tempero que é conhecido como chipotle powder. É uma pimenta típica do México. Ela é bastante defumada, aromática. E nesse caso aqui, ela não tem uma ardência muito grande. Então, eu já gosto de fritar a cebola e o alho nesse chipotle powder. Outra coisa que eu gosto de trabalhar bastante nas minhas receitas, conhecido como açafrão da terra, cúrcuma. E lá fora é conhecido como turmeric. Coloca também ele para refogar junto com a cebola e o alho. Sempre que você estiver trabalhando com carne, para que você sele ela bem, trabalhe com fogo alto. Reparou que eu não coloquei sal na carne ainda? Sim, não coloquei o sal porque eu não quero que ela desidrate. Quanto mais sal, mais cedo ela vai desidratar e mais seca ela fica. Então, o sal eu coloco sempre quando eu jogo ela na panela. Um pouquinho mais de azeite. Deu uns dois minutinhos com fogo bem alto. Agora, eu vou virar essa carne. Só que agora chegou o momento da gente fazer aquele crime. Lá na Rússia, eles colocam vodka ou um licor. E aqui no Brasil, a gente coloca o quê? A velha e boa cachaça. E se você conseguir flambar, melhor ainda. E para flambar, tem que ter pouco caldo. E você colocar a cachaçinha nessa pegada. Olha que coisa linda. O cogumelo, vocês viram que eu nem piquei ele, né? Eu gosto de desfazê-lo na mão. Agora eu venho com mostarda. Vou colocar também um pouquinho de molho de tomate. Misturar para entender como está ficando. E como é uma carne bem macia, não precisa perder tempo não. Você já pode entrar com creme de leite diretamente. No caso aqui, eu estou trabalhando com creme de leite fresco. Olha que maravilha. Se você tem gente em casa agora, esse é o momento que o pessoal vai chegar na cozinha para entender o que está acontecendo. Então a gente está vindo esse cheiro maravilhoso. É do seu estrogonofe. Chegou o momento de entrar com o tomatinho. Como ele desmancha muito rápido, eu gosto de entrar com ele bem no final. Incorporou. E daí, já está tudo pronto para desligar o fogo e servir esse prato maravilhoso. Dá um look, gente. Fala para mim se dá bonito. Uma receita que a gente começou lá na Rússia, trouxe para o Brasil. E terminou nessa suculência danada. Esse estrogonofe aqui. Uma batata palhidão, né? Tem como ficar mais brasileiro que isso? Obrigado por assistirem. Agradeço a todos que tiveram esse tempo todo até o final da receita. Vendo esse resultado maravilhoso. Inscrevam-se. Dêem likes. Compartilhem. Marquem nos favoritos. O canal é todo para vocês. Um beijo e até a próxima. Fui! O canal é um beijo e até a próxima.